Ai, vai, 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 peraí, quantas horas são agora? Hoje não era a minha aula de dança e música? Eu já tô muito atrasada! Mas cadê ela, mãe? Ai, depois eu procuro ela, agora eu tenho que me arrumar! Cadê o banheiro dessa casa? Ai, deixa eu tomar um banho! Ai, vai, 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 eu tenho que ir rápido! Ai, meu Deus do céu, como é que eu fui perder a hora jogando? Ai, deixa eu secar o meu cabelo! Ai, vai, eu tenho que ser rápida! Ai, deixa eu escovar meu cabelo! Eu tenho que tá bem bonita no primeiro dia de aula, né? Eu acho que tô pronta! Deixa eu ver aqui na janela! Ok, cabelo rosa, jaquitinha... Ok, tá pronta! Mas cadê a mamãe? Quase que eu me esqueci do principal! Eu tenho que pegar meus instrumentos musicais! Bom, eu vou pegar a minha guitarra, né? Ai, eu sei que eu sou tudo! Hum, o próximo... O meu tambor! Tá, deixa eu ver o próximo! Bom, o próximo é esse aqui que eu esqueci o nome! É esse daqui, gente! Ai, gente, eu sei que eu sou tudo! E também não posso me esquecer do principal! O meu microfone! E eu vou levar tudo isso na minha malinha! Veja, vocês vão dizer que não tem nada dentro! Mas tem tudo aqui! E aquilo sim, tá? Tá bom! Ai, gente, cadê a mamãe? Ela não tá em casa! Cadê ela, será? Mamãe! Mamãe, cadê você? E quem será que vai ser o nosso professor? Mamãe! Oh, mamãe! Alguns minutos depois... Mamãe, achei você, mamãe! Oh, meu Deus! Ela não tem sossego pra tomar um sorvetinho, Keké! Oh, mãe! Olha que delícia! Keké, vem, 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 vem! Chega mais! Você viu os novos sabores que chegaram aqui na sorveteria? Sim, mamãe, eu vi! É uma delícia, Keké! E a nossa aula de música e dança, mamãe! Peraí! A nossa aula de música é hoje! Sim! Oh, my God! Ainda bem, Keké! Olha só, tá vendo a minha mochilinha aqui de cocô de unicórnio? Sei! Ela é mágica, Keké! A minha malinha também, mamãe! Ela é muito mágica, sabe por quê? Hã? Ela consegue suportar todos os meus instrumentos musicais! Os meus também, mamãe! Mas bora pra escola? Bora, bora! E será que vai ser o nosso professor, hein? Ai, eu não sei! Mas será que a galerinha já deixou o like, Keké? Se não... Deixa agora! E se inscreve se ainda não for inscrito? Keké, me espera pra gente chegar juntas! Bem, mamãe, você é muito lenta! Para de tocar a sua guitarra! Só mais um dia, a gente tá na hora da aula ainda! Keké, por favor, filha, se comporta, Keké! Tá, mamãe! É o nosso primeiro dia! Mamãe! Ele tá vendo quem é o nosso professor! Keké, por favor, Keké! Keké, por favor, Keké! É o admin! Não acredito! Hello, hello, hello! Ai, professor! Meu Deus, olha só que chique que ele tá, Keké! Keké, olha o look dele! Olha só que chique! Ele tá perguntando se a gente tá tudo bem! Sim, a gente tá bem! Sim! Você tá bem, professor? É claro que ele tá, né, mamãe? Ele é o admin, né? Pra que perguntar? Tô muito feliz! Nós também! Mamãe! Oi, Keké! Escolha a sua carteirinha que eu vou sentar atrás de você! Não! Ai, Keké, ele tá falando na hora da aula! O que a gente tem que pegar a nossa partitura aqui no armário? Verdade! O que a gente tem que... Uê, a gente tem que pegar a nossa partitura, né? Claro! Pronto, já peguei, Keké! Eu também já! Hoje a gente vai aprender a tocar a música Olhinhos de Noite Serena, Keké! Ué, que música é essa? Então o professor tá bravo! Desculpa, professor! Keké, o admin já tá bravo porque a gente ficou demorando! Ele é bravo, Keké! Ok! A primeira aula! Afinação! Abram os seus livros, tá? Eu adirei meu livro! É, Keké! A gente faz tudo errado! Eu tô aqui na música Olhinhos de Noite Serena, professor! Tá certo? Mamãe! Não, você não tá! Aqui tá escrito que a música é Turu do Tchá-Tchá! Não é Turu do Tchá-Tchá, Keké! Hoje não! Hora da aula! Aula de música! Tá vendo, Keké? A música que ele falou é Turu do Tchá-Tchá com Olhinhos de Noite Serena! É por isso! Ah! Agora eu entendi! Ok! Observe! Eita, meu Deus! Keké! A gente nem deu afinação na música! Tô rabiscando a carteira, mamãe! Keké, pelo amor de Deus! Tá assistindo o professor! Ele tá lá escrevendo o quadro, as notas musicais! Olha só! Dó! Rock and roll! Rock and roll! Que rock and roll! Keké! Uhul! Olha lá! Ele falou no rock and roll! Meu Deus! Rock and roll! Vamos ver! Observe! Você não entendeu! Eita, Keké! Tô mandando a gente sentar! Meu Deus! Desculpa, professor! A gente vai acabar indo pra diretoria, Keké! Sim! Repita comigo! Ok! Meu Deus, Lúcia! O que é pra repetir? Ah, não! Se for difícil... É escala! Dó, remi e faço aula assim? Não! Ah, é pra pegar um instrumento, Keké! Vamos pegar a nossa guitarra! Ainda bem que eu trouxe a minha guitarra! Eu também, né? Graças a Deus! Pelo amor de Deus! Que no primeiro dia de aula a gente já não trazer os instrumentos ia ser difícil, né? Já tô tocando! Ó! O professor gosta da minha guitarra, mamãe! Nossa, mas vocês já tão mandando terror aí! É claro! Vamos dançar? Vai mejar, professor? Uhul! E eu não vou ficar fora dessa! Eu vou dançar aí na mesa do professor, porque eu sou dessa! Eu também! Aqui, Keké! Uhul! Vamos dançar na mesa do professor! Não, Keké! Mas calma! Antes de dançar, vamos fazer a afinação! Olha! Espera um pouco! É a afinação, Keké, que a gente precisa fazer! Lá! Agora, Keké! É a escalinha de Dó! Dó! Ré! É, mi, tá, sol, lá, si, dó! A gente tá muito afinada! Sim! Eu tive uma ideia! Mas, professor, você não gostou da nossa escala? Mais ou menos! Olha o meu estilo! Eu amei isso, professor! Você consegue! Vamos lá trocar, então, Keké? Três! Dois! Um! E... Já! Olha isso, professor! Gostou? É claro que ele gostou, né, mamãe? Eu acho que a gente vai tirar um 10, Keké! Eu também acho, mas... Deixa eu dar medo do professor! Keké, hoje é dia de rock and roll! Rock and roll! Rock and roll! Rock and roll do admin, gente! Rock and roll! Que liga desse solo! Uh! Então vamos lá! Vamos dançar! Yay! Seu tuta-tá! Tu-du-cha-cha do-cha-cha! Tu-du-cha-cha do-cha-cha do-cha-cha! Tu-du-du-cha! Não é do-cha-cha-cha, Keké! É lá maior, Keké! Olha, a gente tá cantando tudo fora da tonalidade! Lá! 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 Keké, tá muito desafinada a sua guitarra, Keké! Tá desafinada! Vamos detonar! É pra cantar também, Keké! O professor tá cantando! Então vamos cantar! Não, gente! Não, não! Espera um pouco! O professor tá brabo! Gente, a sua guitarra tá muito desafinada, Keké! Você! Você! É você, tá vendo? É a sua guitarra! Não, só é! É o professor! É a Nath! Ela tentou uma corda, viu? Eu falei! Por isso tá desafinada! Aí! O que quer fazer de frente? É uma cordinha só! É pra você cantar, Keké! Ele pediu! Você trouxe seu microfone? Claro! E eu vou pegar o meu violão, porque eu estudei muito essa música, gente! Eu vou dedicar essa música pro meu professor, meu querido professor Admin! Vamos lá, Keké! Vamos! Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena! E eu só? Quasei! Essa é pra alguém muito especial! Pró de mim! Olha o tambor dele, mamãe! Gente, mas ele tá tocando terror mesmo, hein? Esse professor é meio doido! 10! Barra dele! Tirou 10, mamãe! A gente tirou 10? Sim! Não acredito! Eu vou morrer de felicidade! Nossa primeira aula a gente mandou muito! Sim! A gente detonou? Sim! Quer que a metade me dê uma fome essa aula, sabe? Eu vou continuar a comer aqui meu sorvete, porque eu tô com muita fome! Tem um aviãozinho de papel! Por que você tá jogando aviãozinho na aula? Sim! Tá, agora então, ô professor, eu vou pedir ele pra observar! Serve pra ver se eu tô tocando sério! Eu estudei muito, professor! É minha primeira aula! Isso! Obrigada, professor! Vamos ver! O professor tá falando que eu sou o quê? Você é... Salentoso! Aê! Aê! Agora, olha o som da minha guitarra! O que é que é? Mandou a ver! Bem louco! O que é a prova? Prova? Oh my God, eu não estudei! E precisa estudar? Precisa, aula de música o que é? Será que é um show? Será? Oh my God! Na casa dele! O professor telephorta, você viu? O professor é mágico, gente? É, ué! Eu te desafio! Você aí quer batida! Uou! Meu Deus! A casa do professor é maravilhoso! O que é que é? Sim, mamãe! Vamos detonar rock'n'roll! Rock'n'roll! Eu tô muito feliz de estar na casa do professor! Eu também, mamãe! Que professor bravo que é que é! Olha só! Ele tá mandando eu ir! Meu Deus! Olha lá! Eu tô vendo! Sua vez! Vamos lá, de poderão! Vamos lá! Aê, Pequê! O professor tá filmando a gente apresentar! Pequê, ele falou que você ia colocar, sabe, aonde? Onde? No YouTube! Olha a nossa bandinha! Olha isso, galerinha! Pequê, oi! E é assim que a gente vai finalizar esse vídeo! Sim! Eu amei gravar esse vídeo! Muito obrigada ao Admin, que quis fazer essa participação maravilhosa aqui com a gente, de professor! É isso aí! Professor rock'n'roll! A gente amou, né, Pequê? É claro que sim! E galerinha, se vocês gostaram, vocês já sabem! Tem que fazer o quê, Pequê? Deixar o like, Pequê? E se inscrever no canal! Se inscrever no canal! Se inscrever no canal! Olha o que ele falou, Pequê! Que a gente é muito especial! Mas então, foi isso! Se gostado! Não se esqueça de se inscrever! Deixar o seu like, Pequê! Se inscrever no vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Uhul! Pequê! Oi! Agora a gente pode fazer a nossa turnê pelo mundo! Não! Eu vou começar pelo Paraguai! Pela Nárnia!